Pessoal, continuando aqui o vídeo anterior que a gente estava fazendo, esse vídeo aqui é uma continuação do que veio imediatamente antes. E no vídeo que veio antes, a gente terminou de calcular as duas séries de Fourier. Eu só não escrevi a fórmula aqui no final, vou escrever agora, aqui já logo no comecinho desse vídeo. Eu vou escrever as duas fórmulas de série de Fourier para a mesma função. Então, lembrando, a função que a gente está pegando como exemplo é essa função aqui. E aí, o que acontece? A função que a gente está pegando como exemplo é essa função aqui. Menos 1 de menos π até zero, 1 de zero até π. Está aqui o gráfico dela. Um esboço apenas. Aí fizemos primeira série de Fourier normal, trigonométrica. A gente obteve isso aqui. Deixa eu escrever aqui. Vamos repassar aqui. Então, nós conseguimos a seguinte representação em série de Fourier. Nós conseguimos o seguinte, que a f de x, série de Fourier trigonométrica, vamos dizer assim, dela, é 4 sobre π, 4 sobre π, vezes somatório, de n igual a 1 até infinito, seno apenas dos ímpares, 2n menos 1, 2n, peraí, 2n menos 1, x, dividido por... 2n menos 1. Está aí. Agora, essa foi a série trigonométrica. Depois, aqui no finalzinho, eu não escrevi, mas vou escrever agora, nós chegamos na série exponencial. Como é que ficou a série exponencial? Ficou assim, f de x igual a somatório de... Aí na exponencial é de n indo de menos infinito até mais infinito. Aí o cn que a gente calculou foi esse, só para n ímpar, tá? Eu fiquei com um pouco com medo no final que dê confusão esse negócio só do n ímpar, tá? Espero que vocês não estejam... Às vezes a gente pode confundir a notação aqui, mas... Então vai ficar 2 sobre 2n menos 1 e pi vezes a exponencial, também só vai ter n ímpar aqui. Lembra que era i n pi x sobre l, só que o l é pi, então pi corta com pi, fica i n x. Só que o n vai ser só ímpar, então aqui vai ficar 2n menos 1, x. Essa é a série de Fourier exponencial. Ah, posso passar os termos constantes para fora também, que nem você passou o 4 e o pi aqui na outra? Pode, vai ficar assim, deixa eu escrever aqui embaixo. f de x igual... Vamos colocar o 2 e o pi para fora? Ficou 2 sobre pi, somatório, né? Somatório, de n igual a menos infinito até mais infinito. Aí aqui fica 1 sobre ímpar vezes i, que é o 2 e o pi que eu coloquei para fora, vezes e elevado a i, 2n menos 1, x. Então você veja só, era nesse ponto aqui que eu queria chegar com vocês. Mesma função f de x. Mesma função f de x. Duas representações em série de Fourier diferentes. A série de Fourier trigonométrica, a série de Fourier exponencial, da mesma função. Então o que eu queria tentar fazer com vocês agora aqui nesse vídeo, que eu não fiz na aula, era justamente mostrar que essa série complexa aqui, exponencial de Fourier, é no fundo a mesma coisa que essa. Não é uma coisa muito imediata, muito óbvia de você bater o olho e ver. Mas inclusive tem que ser, porque a mesma função é f de x, né? E isso eu acho legal de mostrar para o aluno. Então eu vou tentar justamente fazer isso agora. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu vou pegar... Eu tenho que chegar nessa série aqui, a partir da complexa. Então eu vou começar escrevendo assim, ó. Essa série aqui é a mesma coisa que... Olha só o que eu vou escrever aqui. Olha só o que eu vou escrever aqui. Vou colocar esse 2 sobre π aqui. Só que eu vou pegar o somatório, é de menos infinito até mais infinito, e vou quebrar em 2. Vai ficar um primeiro somatório... Vai ficar um primeiro somatório de... menos infinito até zero. E aí você faz... E tem que repetir isso aqui dentro, né? Fica e elevado a i, 2n menos 1x, dividido por 2n menos 1pi... 2n menos 1i, perdão. Mas aí tem o outro somatório com o restante dos termos, que é de 1 até infinito. Mais somatório... Mais somatório... De 1, né? De n igual a 1 até infinito. Mesma coisa. E elevado a i, 2n menos 1x, dividido por 2n menos 1, vezes i. Fecha. Ah, mas e daí? O que isso aí vai ajudar? Vai ajudar o seguinte, ó. Isso aqui é igual a 2 sobre π. Aí o que eu observo para os alunos? Eu observo o seguinte. Você colocar... O que está nesse somatório aqui? Você colocar no lugar do n o zero, o menos 1, né? Quem que é esse somatório? Esse somatório de 1 até infinito, você está pegando n igual a 1, 2, 3... n igual a 1, 2, 3, reticências. É infinito. Para sempre. Nesse outro somatório aqui, você está pegando n igual a 0, menos 1, menos 2, reticências. Menos 3, menos 4. E o que acontece na hora que você substituir esses valores aqui? O zero dá menos 1. O menos 1 dá menos 3, né? O que vai aparecer ali dentro é menos 1, menos 3, menos 5. São exatamente... E quando você substitui aqui o n, quem que aparece? 1, 3, 5, né? Substitui 1. Dá 1. Substitui 2. Dá 3. Substitui 3. Dá 5. Aqui vai dar menos 1, menos 3, menos 5. Então, no fundo, os dois somatórios estão gerando aqui no 2n menos 1 os mesmos números, que são os números ímpares, só que aqui estão os ímpares com sinal de menos. Então, eu posso trocar esse somatório aqui por 1 até infinito, contanto que eu coloque um sinal de menos aqui nos ímpares, porque é isso que ele está fazendo. Essa que é a jogada de mestre aqui, eu acho. Espero chegar. Por que a gente tem que chegar no final? Nisso aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Mas essa que é a ideia que eu observei com vocês. Aqui os dois somatórios estão gerando os números ímpares, só que aqui é ímpar com sinal de menos, aqui é ímpar sem sinal de menos. Então, eu vou escrever o seguinte, esse primeiro somatório, opa, esse primeiro somatório também é a mesma coisa que de 1 até infinito, só que se eu só deixar assim e copiar a mesma coisa, vai ficar diferente do que esse aqui. Para ficar igual a esse aqui, eu tenho que botar um sinal de menos. Então, vai ficar elevado a menos i, 2n menos 1x, sobre menos 2n menos 1i. mais, aí o outro somatório fica igual, 1 até infinito, e elevado a i, 2n menos 1x, sobre 2n menos 1i. Fecha colchete. Ah, mas e daí? Bom, e daí que agora ficou o mesmo somatório? Eu posso escrever com um somatório só, vai ficar assim, ó. 2 sobre pi, somatório de n igual a 1 até infinito, porque os dois estão de 1 até infinito. Aí abre colchetes. O que ficou dentro do colchetes? Ficou. Olha só. Vou escrever primeiro esse termo aqui, que está positivo. Ficou. e elevado a i, 2n menos 1x, dividido por 2n menos 1i. E esse menos aqui, agora vou escrever esse outro termo, mas esse menos eu vou deixar aqui, ó. menos e elevado a menos i, 2n menos 1x, sobre 2n menos 1, porque eu tirei o menos daqui, botei aqui. E, quer dizer, eu posso deixar tudo num denominador só, porque ficou o mesmo denominador. E ficaria igual um seno, se tivesse um 2 aqui, porque vocês, agora deixa eu lembrar uma fórmula aqui pra vocês, ó. Deixa eu lembrar uma fórmula aqui pra vocês, igual eu lembrei agora a pouco a do cosseno, né? Agora a pouco eu tinha lembrado a fórmula do cosseno pra vocês, mas nesse ponto aqui, vale a pena a gente lembrar a fórmula do seno também. E como que é a fórmula do seno? Já vou escrever aqui. Seno de 1θ é igual e elevado a iθ menos e elevado a menos iθ dividido por 2i. Nós não temos o 2 aqui multiplicando o i. Quem que seria o... aqui, ó. Você tem o θ, né? O que que é o θ aqui, na verdade? O θ ele é o 2n-1, tá? Mas ele não precisa ter θ aqui embaixo. Ah, tem um θ aqui embaixo. Você pode colocar ele pra fora. Do colchete. Não do somatório, porque tem n aqui, né? Mas i, você tem que ter um i embaixo. O i já tem. Você tem que ter um 2 embaixo. O 2 não tem. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar um 2 aqui. Vamos colocar um 2 aqui. Só que aí você tem que multiplicar por 2. Na hora que você... Pra compensar. Na hora que você multiplica, isso aqui vira um 4. Apareceu o 4π, que tem aqui nessa fórmula. Então como é que vai ficar isso aqui? Vamos reescrever aqui. Vai ficar isso aqui igual a 4 sobre π, somatório, de n igual a 1, até infinito. Aí aqui, dentro do colchetes. Veja bem. Dentro do somatório, mas pra fora do colchetes, eu vou colocar esse 1 sobre 2n menos 1. Deixa ele pra cá, pra não atrapalhar aqui dentro do colchete. Porque dentro do colchete, eu quero que fique e elevado a i, 2n menos 1x, menos e elevado a menos i, 2n menos 1x, sobre sobre 2i. Porque esse 2n menos 1 eu coloquei aqui pra fora, 2i, 2i. Ah, então o que é isso aí que apareceu? 4 sobre π, somatória, de n igual a 1, até infinito, 1 sobre 2n menos 1, e isso que está aqui dentro nada mais é do que um seno de 2n menos 1x. E, se eu posso, resultado, essa fórmula aqui deu igual soma 4 sobre π, 4 sobre π, somatório, de n igual a 1, até infinito, seno de 2n menos 1x dividido por 2n menos 1. Dividido por 2n menos 1. Tá aí. Então, quer dizer, eu saí dessa fórmula de série de Fourier complexa exponencial, fui desenvolvendo, e cheguei aonde? Exatamente na fórmula que nós tínhamos da série de Fourier trigonométrica original. mostrando que as duas são realmente equivalentes. Era isso que eu queria mostrar para vocês que eu não fiz na aula. Então, com isso, eu encerro esse vídeo aqui. Muito obrigado a todos. tchau. Tchau.